A galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Então pessoal, mais um vídeo do quadro Presentes e Aquisições Dessa vez tem bastante coisa Presentes e eu ganhei de amigos E compras que eu fiz, tá? Então vamos lá comigo E se você não for inscrito, não perca tempo Já se inscreva, dê seu joinha, compartilhe o vídeo E converse com os amigos e comente sobre o canal E deixe o seu comentário Que é uma coisa que é muito importante pra gente Eu gosto de responder E interagir com vocês aí, tá pessoal? Esse canal é nosso Vamos lá comigo então Vou mostrar tudo que tem aqui Vai ser muito legal Vamos lá gente! Então galerinha, vou começar então a mostrar aqui Os Presentes e Aquisições E vou começar por esse aqui Calma, esse aqui não foi nem Presentes e Aquisições Esse aqui é o meu Playstation 1 Mas por que eu tô mostrando ele aqui nesse vídeo? Porque o Arnaldo do Mundo 4K Viu o vídeo que eu postei lá com o nosso amigo Nostalgia dos Games, mostrando a coleção E eu mostrei que essa carcaça tava quebradinha e tal E ele entrou em contato e falou Neto, eu tenho uma carcaça aqui Que eu vou te dar de presente Então, fazendo um vídeo já adiantado Agradecendo o Arnaldo do Mundo 4K E aproveitar pra indicar ele Pessoal, entra no canal do Mundo 4K É um canal muito bom Altos conteúdos, tá? É um canal muito bem feito Entra lá, deixe o joinha Compartilhe o vídeo E se inscreva O Arnaldo é parceiro nosso e muito amigo Brigadão, viu Arnaldo? Então vou começar agora a mostrar os presentes que eu ganhei Começando pelo presente do nosso amigo Giovanni Que ele deu aquela plaquinha pra gente do Mario World Agora deu mais duas plaquinhas Essa é a plaquinha do Ultimate Ness Remix Muito bem feitinha Bonitinha demais Linda plaquinha Obrigado, viu Giovanni E fez uma placa gigante Que é essa placa aqui Que é uma placa que imita um fliperama, né? Você pode ver que aqui a tela do fliperama Aqui do lado tem as instruções de ficha Pontuação Giovanni, muito obrigado mesmo pelo presente Vai fazer parte do nosso cenário Com uma suja, tá lá E a salão enfeitando o nosso cenário aqui Muito obrigado, viu Giovanni Eu vou começar pelas aquisições então, pessoal Como vocês viram no último vídeo Eu falei sobre o Dreamcast O Dreamcast nosso amigo Castilho Que vai sair um vídeo agora Eu vou fazer ele funcionar Ele em CD de novo Fica bem feitinho o vídeo E eu sempre quis ter um Dreamcast na coleção E nunca pude ter Agora é o final do ano Recebi o décimo terceiro Deixei aquela parcelinha pequena do décimo terceiro Pra poder fazer o quê? Adquirir um Dreamcast Fui atrás do Dreamcast e adquiri um Adquiri dois Dreamcast Começando com esse aqui Que é um Dreamcast norte-americano A versão norte-americana que é vermelha Esse tá no estado Eu não testei ainda Esse é um console que tá amarelado Vou fazer o Retrobride Que eu tenho uma forma meio modificada A minha aqui pra fazer o Retrobride Esse é um vídeo que demora um pouquinho mais Depende de luz solar Depende de um tempo um pouco maior Então tem que ser feito no fim de semana Até comentei com o Cedu O Cedu que é um canal muito bacana Comentei sobre o Retrobride Vou fazer esse vídeo dedicado a ele também Mostrar como que eu faço A minha forma bem simplesinha Esse outro Dreamcast O Dreamcast versão azul do Tectoy Muito bonito Esse tá funcionando Já fui testado Eu testei também O rapaz me vendeu também Me garantiu que tá funcionando Eu testei com o CD do nosso amigo aqui do Castilho Muito obrigado Castilho Ele deixou-me atualizar antes a fazer isso Testei e viu como tá muito bom o console Outra coisa que veio junto Um controle original do Dreamcast Esse é a versão vermelha Então pertence àquele outro console Tá só com esse botão amarelado O resto é muito bonito Sem detalhe Tá sujo que nem os dois consoles Parece que tava enterrado Acho que o rapaz enterrou ele Desenterrou pra mim Brincadeirinha aí Mas eu vou ter um vídeo também da limpeza Desse controle Eu vou desmontar inteirinho Vou limpar Então pessoal Aproveitar aí Vai ter bastante vídeo de Dreamcast Então vai ter um vídeo atrás do outro Dreamcast Tem um vídeo também do Xbox clássico do Castilho Que eu vou consertar E do Playstation 1 Que eu já comecei a fazer o vídeo Tô mexendo Tive algumas dificuldades aí Mas o vídeo vai ficar muito bom E eu vou fazer voltar a funcionar também E o outro item que veio junto Bem curioso É esse cabo RF para o Dreamcast Então não veio cabo composto pra ele Veio um RF original Nunca tinha visto Até a imagem na TV de tubo Ficou muito boa por ele Mas eu vou adquirir um cabo de composto Até vir no mercado dele Que isso vai ter Até com a saída super vídeo Então pessoal O vídeo vai acabando por aqui Já aproveita pra se inscrever Compartilhar com os amigos Comente sobre o canal com os amigos Pra entrar, assistir, se inscrever Deixe seu joinha Eu quero agradecer a vocês Cada dia que passa O canal está crescendo mais Então pessoal É o que eu já falei Vai ter bastante vídeo interessante Então fica aí Fica ligado Vocês vão gostar bastante Desses vídeos que estão vindo aí Agora eu estou de férias da faculdade Eu vou se dedicar um pouquinho a mais E outra curiosidade Eu estou fazendo a parceria Ainda não está pronta Com um amigo que tem uma loja aí E ele vai me passar alguns consoles Pra vender Pra divulgar aí E vender pra quem tem interesse Com preço bacana Até parece que tem 164 Então eu estou discutindo com ele ainda E eu não vou ganhar nada Então ele vai fazer um preço mais de custo pra mim E eu vou repassar pra vocês aí Se vocês acharem que é uma boa ideia Já deixem no comentário Falando se é interessante Eu nunca vendi console pra ninguém Então ele tem lá Pararam esses consoles Então eu vou acabar revivendo Com preço bacana Pra trazer pra vocês aí Que são retro games como eu Gente, então muito obrigado Um abração a todo mundo E tchau E tchau E tchau E tchau